Oi pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. É muito bom ter vocês por aqui. Você que tá começando aqui comigo, seja muito bem-vindos. E você que já está comigo há um tempão, seja bem-vindo também, todos os dias. É muito bom ter sempre vocês aqui comigo, tá? Vocês são muito importantes. Curta, comenta e compartilha. Você que gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Então, e ontem eu recebi primos queridos, vieram tomar café da manhã comigo. E depois do café, nós íamos pra casa dos meus pais almoçar com eles, pra completar o dia, né? E lanchamos também lá, pulados lá. Minha mãe fez broa, foi muito legal. Aí eu estou arrumando a minha mesa. Eu tô fazendo aqui embaixo, porque lá em cima, gente, é apertado pra mais gente. Então, como seria quatro pessoas, eu coloquei aqui embaixo. Em cima ficaria mais confortável, até umas três pessoas fica confortável. Mais do que isso, fica apertado. Aí arrumei minha mesa aí, fiz antepasta de berinjelas, trouxeram queijo e trouxeram pão também. Aí, ó, já coloquei uma rosinha pra ficar bonitinho. Dá um charme, né? Não mostrei eles, porque eles são tímidos, não gostam de aparecer. Mas aí a mesa ficou legal, ficou muito bom o nosso café. Beijo!